Oi monstrinhos, tô com saudade. Vamos falar sobre moluscos hoje. E a gente vai conversar sobre as características gerais do grupo, depois relações evolutivas entre eles e os outros animais, e depois a gente vai ver os grupinhos gastrópode, cefalópode, bivalve e um pouquinho da fisiologia no final da aula. Tudo bem? Então vamos lá. Características gerais dos moluscos. Eles têm o corpo mole, mas a palavra molusco não tem relação com isso, em relação com o fato deles serem musculosos. O corpo basicamente é constituído por musculatura. Todo molusco tem cabeça, pé e massa visceral. E aí ao longo dos grupos a gente vai ver que esses três elementos do corpo se dividem, se distribuem de formas diferentes. Os moluscos que a gente conhece melhor são mexilhões, ostras, caramujos, são moluscos com concha, a gente também conhece os polvos, as lulas, e as lesmas e caramujos, são animais também bem do nosso dia a dia, bem comuns, que a gente consegue lembrar com facilidade. Mas além disso tem outros moluscos, e a gente vai ver nos grupos, além dos grupos mais famosos, que são esses que a gente vai discutir hoje, ainda existem grupos de moluscos que não são estudados no ensino médio, mas também são constituintes deste filo. Beleza, então, moluscos com concha vão usar a concha para se proteger, ou como uma estrutura de sustentação, ou ambas as coisas. E a gente vai ver ao longo dos grupos conforme a gente conversa sobre isso. Todo molusco é triblástico, celomado, apesar deles apresentarem um tipo de celoma diferente do nosso, porque o celoma dele, eles são protostômios. Então, no desenvolvimento embrionário do molusco, no desenvolvimento embrionário do molusco, primeiro surge a boca e depois surge o ânus. É o oposto do que acontece, por exemplo, com os equinodermos, que são as estrelas do mar e tal, e com os cordados. Então, o tipo de celoma deles é diferente, ele apresenta compartimentos internos. Então, os moluscos e os anelídeos têm o mesmo tipo de celoma, que é esquizoceloma, mas isso daí... Tudo bem, gente. Vamos ver as relações evolutivas deles com os outros grupos animais, então. Tem aí, a gente está vendo aqui na imagem da esquerda, uma árvore filogenética que apresentou um ancestral protista, e aí vai separando os ramos dos mais primitivos para os mais recentes. Esponja, depois quinidário, e aí depois um ramo que tem nemateuminto e plateuminto, depois o próximo ramo que apresenta os cordados e equinodermos, que são os animais deuterostômios, e aí depois molusco, anelídeo e artrópode, que são de um ramo paralelo ao ramo que originou os cordados, certo? Então, tem aí, na imagem da direita, um ancestral hipotético, com brânquia, com vísceras e rádula, e aí isso foi originando os diferentes moluscos. Esses quítons são espécies que são fósseis, a gente não apresenta mais, não tem hoje em dia mais quítons. Tem os bivalves, os cefalópodes e os gastrópodes. Beleza, vamos ver os grupos, então, agora. Olá! Ah, tô aqui! Olá! A gente vai ver aqui, nessa imagem aqui, tem um caramujo com uma concha bem bonitona, toda colorida. Aqui embaixo, a gente tem nude brânquios. Gente, os nude brânquios são lesmas, basicamente, e eles têm essas brânquias peladas, por isso que chama nude brânquio. E aí, aqui a gente tem, aqui do outro lado, uma estrutura interna, a estrutura interna da concha dos moluscos. Vamos observar como que é um caramujo por dentro. Então, o pé dos gastrópodes, ele acompanha toda a parte inferior do corpo, e a barriga dele está colada no pé, por isso, gastro, barriga, podos, pé, gastrópode, certo? E a cabeça está separada, a gente consegue observar aqui, olho na ponta do tentáculo, que é uma coisa doida, a gente não associa, né? Essa estrutura é semelhante a... a gente associaria essa estrutura com uma antena, por exemplo, mas, na verdade, é um tentáculo, ele é sensorial, serve para perceber o ambiente. E aí, embaixo disso, temos a boca, certo? No caso, da maior parte dos caramujos, eles são hermafroditas, e aí, precisa fazer fecundação cruzada, ambos saem fecundados e vão botar os seus ovinhos no ambiente, certo? Então, gastro, barriga, podos, pé, são os gastrópodes, lesmas e caramujos. Muito conhecidos. O caramujo, ele já nasce com concha, gente, isso é uma coisa que as pessoas não imaginam, mas eles são um desenvolvimento direto, são animais com um desenvolvimento direto. Então, nasce o caramujo com uma micro conchinha, e aí ele vai aumentando essa concha. Como que funciona isso? Uma parte... a parte dos moluscos que cobre a massa visceral chama manto, e o manto, ele secreta concha nos moluscos. Tem concha, obviamente. Nos que não tem concha, não. Só protege as vísceras. Então, o manto vai secretar camadas e camadas e camadas de carbonato de cálcio, e essa concha vai crescendo junto com o animal. Olha o que eu achei aqui! Gente, uma concha! Então, olha só. Ó, tá vendo esse pedacinho aqui? Já era dela quando ele nasceu. Na verdade, tá quebradinho, então ele perdeu bem a pontinha. Mas aí, conforme ele vai crescendo, ele vai secretando mais camadas, mais camadas, e a concha vai ficando cada vez maior. Por quê? O molusco também tá ficando cada vez maior, então ele precisa de um espaço cada vez maior pra acomodar a massa visceral dele, que fica aqui dentro, ó. Aqui dentro é super lisinho. E aí, ele vai depositando camadas, após camadas aqui, de carbonato de cálcio. A gente consegue ver, inclusive, que forma padrões aqui, tem a ver com a dieta dele, que acompanha a sazonalidade e tal, e aí, por isso, as cores vão se alternando na conchinha, viu? Que legal! Quase derrubei! Viu que legal? Muito legal, né? Vamos continuar. Cefalópodes. Gente, eu amo os cefalópodes. Não dá pra ver minha cara, só metade. Eu amo os cefalópodes. Eles são fascinantíssimos, são animais incríveis, especialmente os polvos, porque eles são muito inteligentes, é uma coisa muito louca. A gente pensar que um bicho, que você olha e fala, meu, que bicho doido, parece um ET, ele é super, eles são super inteligentes, eles conseguem aprender observando o comportamento dos outros animais. Isso é uma coisa muito sofisticada. Então, eles são moluscos marinhos, exclusivamente, e eles têm vários braços associados com a cabeça. Então, fica assim, os braços, que são divisões do pé, aí a cabeça, e aí a massa visceral pra cima da cabeça, o que é uma coisa totalmente doida da gente pensar, mas, enfim, é isso que é. É assim que funciona. Olha lá. Com licença, microfone. Olha lá, gente. O pé deles é dividido em braços, só braços, no caso dos polvos, ou braços e tentáculos, no caso das lulas e das sépias e do náutilo. E aí você vai ver que a cabeça é a região onde tem os olhos, o cérebro deles fica em forma de anel em torno do tubo digestório, a boca fica entre os braços na região do pé, e aí pra cima disso fica o manto que recobre a massa visceral. Então, aquela parte que a gente pensa que é a cabeça do polvo, na verdade, não é a cabeça do polvo, é a barriga do polvo. Fica barriga, cabeça e pé. O que é uma coisa estranha, mas, enfim, é isso. Vamos ver os polvos. Olha, gente, que coisa mais fofinha. Inclusive, vocês conseguem ver aqui essa abertura onde tem uma estrutura amarela aparecendo. É o sifão. Ele utiliza esse sifão pra ventilar, puxar água pra dentro, ventilar as brânquias. Tem o sifão inalante e tem o sifão exalante. Então, um dos sifões puxa a água pra dentro, ventila as brânquias, banha as brânquias com água rica em oxigênio. E aí, depois, o sifão exalante coloca essa água pra fora. E aí, cada um dos braços do polvo são oito braços. Se ele tiver todos, não tiver perdido nenhum. Mas, se tiver perdido, depois regenera. São oito braços. E os braços apresentam essa estrutura. Vai afunilando na direção da extremidade e tem pares de ventosas ao longo de toda a face oral do tentáculo. Não, perdão, do braço. O tentáculo é diferente. Vamos ver. A sépia, ela apresenta braços também. Apresenta tentáculos. E é o animal mais rígido. Ele tem a pena, que é uma estrutura concha. É uma concha interna que é mais desenvolvida do que a da lula, por exemplo. Então, é um animal com o corpo um pouco mais rígido. Se locomove utilizando o movimento dessas nadadeirinhas que eles têm aí na lateral de todo o manto. As sépias são animais incríveis. Eles mudam de cor muito rapidamente. A lula parece com a sépia. A pena não é tão desenvolvida. E elas vão usar tanto as nadadeiras quanto o jato-propulsão para se locomover. Então, as inflam o manto com água. E aí, elas contraem a musculatura do manto. Essa água sai. Elas conseguem se locomover assim também. E o pé das lulas tem oito braços e dois tentáculos. E um olhão bem grande na região da cabeça. Olha só que olho grandão. Elas formam imagens muito precisas. E o náutilo, que parece um fóssil, né, gente? Olha que coisa doida a estrutura desse bicho. Parece um fóssil vivo. É o único cefalópode que apresenta a concha externa. Eles têm esse olho maluco aí, mas eles enxergam super bem também. E eles têm uma quantidade muito grande de bracinhos aí, saindo do seu pé. Formados. Formando o pé. Beleza. Vamos falar agora sobre os bivalves, eu acho. Porque foi o Thiago que montou a aula e ele é muito doido. Olha lá. Bivalves. Acertei. Bivalves, olha só. Temos aí... A estrutura interna de uma concha, de um bivalve. Por que chama bivalve? Dois. Bi quer dizer dois. E valva quer dizer valva. Quer dizer valva, né? Der. Então, a concha é formada por duas valvas, que são estruturas côncavas, assim. Então, a concha dos bivalves é formada, assim, por duas conchinhas que ficam articuladas entre si. E aí, o que junta essas duas coisas é o pé. Vamos ver como que é a estrutura interna de um bivalve. Gente, quando você olha uma ostra, nunca você vai imaginar que tem tudo isso aí dentro, né? Parece um pedaço de ranho. Mas não. É isso, ó. Tem um monte de estruturas incríveis. Tem o coração, a cavidade celomática, tem o trato digestivo, tem boca e ânus. A água circula no bivalve com um sentido e aí, então, tem da mesma forma que o polvo, sifão inalante, sifão exalante. Essa água vai passar pelas brânquias e elas vão se alimentar de partículas que se depositam sobre as brânquias. E elas vão conduzindo com pequenos movimentos das brânquias as partículas em direção à boca. Então, são animais filtradores. São animais detritívoros e filtradores. E aí, a gente vai falar sobre a pérola, que é uma estrutura muito interessante e não é muito abordada, geralmente. Olha só, aqui a gente tem exemplos de bivalves diferentes. Tem os vongoles, tem um monte de vongole aqui na primeira imagem, no canto superior esquerdo. Aí, no canto superior direito, tem um vongole sozinho. Os vongoles, eles se enterram na areia e eles se alimentam de detritos que tem lá misturados no substrato. Eles usam o pé deles para cavar. Então, são bivalves, mas eles não ficam fixos. Eles conseguem se locomover e cavar. Tudo bem? Aí, no canto inferior esquerdo, a gente tem ostras. E depois, a última coisa que a gente tem são mariscos à vinagrete, que é um dos meus pratos favoritos. Os mariscos que são alaranjados, são mariscos fêmea. Olha só, os bivalves, eles são bissexuados. Cada um tem um sexo separado, são dióicos. Então, quem está de laranjinha é porque tem muito vitelo, muitos óvulos. Então, são as fêmeas. E os acinzentados são os machos. Ou então, também pode acontecer de ser uma fêmea que não está ainda madura sexualmente. Pérolas. Pérolas são estruturas formadas quando entra a sujeira entre o manto e a concha do bivalve. E aí, ele vai secretando essas camadas de carbonato de cálcio. E a forma como elas refratam a luz dá essa característica única da cor da pérola, que é uma coisa muito incrível e fascinante. Se você tiver uma oportunidade de ver uma pérola de verdade, são estruturas leves e elas têm uma cor incrível. E quanto mais diferente é a cor, a gente tem pérola rosa, amarela, verde, azul, preta. Quanto mais única é a cor e quanto mais perfeita ela é, sem ser perfeitamente esférica, porque perfeitamente esférica geralmente é pérola falsa. Tem que apresentar pequenas imperfeições, porque ela foi feita por um bicho. Mais valiosa ela é. Olha só, o sistema digestório deles é completo, é digestão intra e extracelular. Na maioria dos gastrópodes tem uma estrutura que chama rádula. Gente, a rádula está aqui nessa imagenzinha aqui do lado, olha só que legal. É como se a língua deles... é parecido com a língua de gato, digamos assim. É como se a língua deles tivesse pequenos dentinhos. Como eles não têm dente para mastigar o alimento, conforme eles raspam a rádula no alimento, ele já vai fragmentando o alimento em pequenos pedacinhos. Se alguém aí já teve a oportunidade de ver uma lesma comendo uma folha, elas são muito rápidas para comer a folha, justamente por isso. Porque a língua, seria a língua, na verdade a rádula, já vai fragmentando o alimento. Tudo bem? É isso, moluscos!